O vídeo do cachorro ferido repercutiu nas redes sociais. As imagens mostram o cão da raça Pitbull com diversos ferimentos pelo corpo e marcas de sangue. A pedido do Ministério Público, ele foi levado para o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia, onde passou por um exame que constatou os ferimentos. Durante o exame de corpo de delito, a gente acabou identificando os tipos de lesões e o provável instrumento. As lesões eram do tipo cortocontundentes, que a gente fala, cortantes, então o instrumento de gume, provavelmente de faca, profundas. Então o animal passou por tratamento veterinário e com certeza ele está sob tratamento para que evite qualquer infecção e tudo mais. São lesões graves, mas o animal está sob tratamento médico. O Pitbull foi resgatado por uma ONG de proteção animal na noite do último domingo. A tutora do cão contou que, por causa do barulho dos trovões, durante uma forte chuva, assustado, o cachorro, que tem quase dois anos, acabou fugindo. A gente ficou procurando, né, porque ele sumiu por volta de umas sete e meia, oito horas, e a gente ficou procurando ele até dez, rodando isso aqui tudo atrás dele. Passou uma moça de carro que a gente perguntou, né, aí ela informou que tinha encontrado o Zeus, que ela viu no Facebook e no Instagram a pessoa que tinham postado, só que ele não estava bem, ele estava muito machucado, muito lesionado, e aí a gente foi atrás. O Zeus agora se recupera em casa, depois de ficar dois dias internado. Ele precisou receber pontos em diversas partes do corpo, inclusive aqui na cabeça. O tratamento continua com medicamentos, porque por conta de uma fratura aqui na coluna do Zeus, ele pode perder os movimentos. Então a família está mantendo os cuidados e agora o cão está se recuperando em casa. A partir de agora, a promotoria de justiça de meio ambiente, que atua em defesa dos animais, acompanha o caso. O homem que teria golpeado o Pitbull na tentativa de defender o próprio cachorro deve ser ouvido ainda nessa semana. O que aconteceu, ao que tudo indica, e que chegou ao conhecimento do Ministério Público, foi que uma pessoa se deparou com o Pitbull na porta de sua residência e ao entrar, deixou que o Pitbull também entrasse. O Pitbull acabou atacando o animal dele, que ele atutou, e ele, para separar, aí eu acho que extrapolou e produziu, em um, lesões cortantes e em outro, lesões contundentes. E eu acredito que, a partir do depoimento dele, a gente comece a ter uma noção de como os fatos e as circunstâncias ocorreram naquele momento. Se ficar comprovado, o homem poderá responder pelo crime de maus tratos aos animais. Demonstrando que teve a intenção de fazer daquela forma, ele poderá responder por maus tratos em dois animais, tanto no Pitbull quanto no animal dele.